Olá, pessoal! Como podem ver, hoje eu trouxe o beta fechado de Marvel Rivals. Sim, porque por algum motivo eu quero jogar um jogo que eu vou me estressar. De qualquer forma, ontem ele abriu. Estou jogando um dia depois da abertura do beta fechado, porque eu queria ver como estava a situação. E aí, tem umas missõezinhas que dá aqui para fazer, e eu não quis começar o tutorial. Por quê? É um beta fechado. Vocês querem ver como é que o jogo está funcionando, como é que o jogo está indo, tá? Os desafios eu já fiz, mas aqui ó, calcula 2 partidas rápidas, receba 3 mil de dano, causa 5 mil de dano, vamos lá. Eu quero mostrar como está rolando o... como é que está rolando os personagens dentro do jogo. Acho que vai ser muito mais interessante isso. Minha main é essa, já viu, não sei se vocês viram, mas eu já até meti uma skin nela, porque uma das coisas do beta é o fato de eles darem a... a moeda do jogo para a gente comprar as skins e testar nelas, porque esse é o intuito. Nós temos, só para rapidinho, eu não vou demorar muito, essa imagenzinha aqui das mãozinhas, significa que é uma pessoa vanguarda, significa que ele é um tanque. Essa mãozinha aqui, ele é... como é que é o nome que eles dão? Estrategista. Estrategista é uma mistura de suporte com healer. E aí tem essa mãozinha aqui que é o duelista. Então assim, eles fizeram uma situação em que tem essas três classes, e nessas três classes você tem diversas coisas. Meus focos têm sido estrategista, tá? Você vê aqui a Mantis, que é a minha principal. Ela é healer, healer mesmo. Tem a Luna Snow, que também é outra healer. Tem o Rocket Raccoon, que também é healer. Adam é healer. Loki me falaram que é healer, mas eu não testei. O que tinham me falado é que ele era mais um suporte mexendo no, tipo, estrategista mesmo. Tem o duelista, que é os porradeiros, né? Roubado do caralho. Esse aqui também é outra roubada. Magia Homem-Aranja, dor roubada. Será que ela consegue explodir todo mundo com a alt dela? É loucura. Loucura, loucura, loucura. E temos o vanguarda, e temos o... esse povo aqui que é branco escudo e o Venom que tá quebrado, né? Então vamos lá. O que que eu tenho feito no jogo? Eu tô tentando... Então, já foi? Já entrou? Já, já partiu de conta... Meu Deus do céu! É... Eu tenho tentado meio que não focar em ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro. Eu tô testando tudo. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui é o fato de que existe uma... um... uma sinergia. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Temos três healers, pelo visto, né? Um... um tanque e um porradeiro. Eu vou esperar... Por quê? Eu tenho tentado completar uma sinergia. Quando você tem... Aí... Quando você tem... Oh, meu Deus, gente! Eu vou completar uma sinergia aqui. A pegar o Groot pra poder completar essa sinergia, não foi? Acho que eu vou pegar o Justiceiro pra completar essa sinergia também. Nunca joguei com ele, tá? Colaboração ativada. É isso que tá. Alguns personagens, se você jogar com eles juntos, eles ganham passiva ou ativação forte. No caso do meu colega aqui, ali, ó. Munição infinita. O Rocket Raccoon arremessa um dispositivo de sobrecarga de munição na direção do alvo. Ao entrar na área de alcance do dispositivo, o Justiceiro recebe as melhorias de munição infinita e disparo rápido. Ou seja, eu tenho uma passiva porque eu estou jogando junto com o Rocket Raccoon, que tá em cima do Groot. Eu nunca tinha visto isso. Eles conseguem ficar um cima do outro. Gente, eu vou te falar. O jogo tá completamente desbalanceado, tá? The balancing issues is... Uh! Tem personagens aqui que estão muito mais forte do que outros. Você consegue destruir as pessoas com um personagem só. Eles são seis, tá? Então, o normal seriam dois tanques, dois healers e dois porradeiros. Que é o que temos tentado fazer. Eu tô tentando atirar. Aquele é o Magneto que eu tô atirando, no fato. Quem é o Antioquista? Aquele é um Sammo. Eu espero que você tenha conseguido um pouco mais para mim. Ah, tem acontecido muito de a gente cair, muita desbalanceado também com relação ao nível. Acho que como é um, como é um Beta fechado, a gente não tem noção ainda do quanto as pessoas são boas ou não, né? Então, Acontece muito de a gente cair em um time que não sabe nada, todo mundo perde, e um time que sabe tudo. Vamos virar Bastion. Vem pra cá, vem pra cá. Pega o Venom, pega o Venom. Mano, eu posso ficar aqui pra sempre, eu não posso? Posso. Ah, outra coisa também interessante, não sei se vocês conseguem ver do lado, mas eu botei o ping, né? Ele tá com 120 de ping. Porque só tem dois servidores do nosso lado do mundo. Aqui no NA, tem o servidor de Oregon e o servidor de Virginia. Gente, o povo não tá vindo pra cá, mano. E agora? Eu tô tomando torreta aqui, não quero ler a minha torreta, não. Tem que largar. Aonde que tá? Descobri, Magneto! Não, Magneto! Caca! É o nível do relativo! Do que você está a liberdade? Descobri, brinete! Onde que é que você está quase morto? Ahahahahahah. Mata, mata! Essa é uma grande poder de peça. Sai! Estamos atuando! Não, 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 por que eu apertei esse? Não, eu apertei pra não toando. Grave, eu não. Droga... E era para usar o shift e aqui ele é um reviver tá só para vocês entenderem aquele negócio ali que o roca colocou você morre perto você revive ali é como se fosse um bica como dois para cá não tem como eu vim para cá às vezes eu sinto falta de uma corrida mas é porque eu fico jogando com o soldado 76 o soldado 76 ele tá correndo e eu posso não já morreram e não fiz nada meu Deus aí acontece isso às vezes né é muito é muito do time porque como ele ainda não tem assim talvez ele tenha a colaboração ativada talvez ele tenha depois aqui você pode apertar o B e você consegue ver tudo que você pode destruir porque no caso o cenário é todo destrutível às vezes você tem um você tá numa posição desfavorável e você quer tirar nos outros você pode destruir uma parede e e atirar dela é tipo um rabo um sex da vida mas já tá chata pra caceta rapaz tu tá muito roubada tá muito tá tudo muito desbalanceada interessante que eu vou resolver gravar e tô jogando com um personagem que eu não tô acostumado de jogar olha olha o gráfico tá lindo lindo demais mas ele tem tá muito ó tá vendo o fps na capa dele é meio estranho é vou mudar claro que eu vou te chamar trabalho trabalho ик pra cá o que eu tenho? tá bom tá bom até bom car Estou debaixo aqui. Ah mano, por que vocês foram lá para frente? Agora eu vou ter que sair disso aqui, cara. Nós somos eles! Droga. Hela, por favor! Aí, droga. Apertei o direito para poder dar... Para poder ver mais de perto. Mata! Mata a Hela! Mata a Hela! Caraca, eu não estou conseguindo acertar ela. Agora sim. Mano, o Venom, ele ganha muito... Tem um escudo muito grande, cara. É ridículo. Eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo. Dá licença. Da onde que veio? Não, não, não. Não, não. Ele está vindo. E aí? E aí? Pronto, foi. A Hela ali, a Hela ali. Pronto, acabei com a munição, droga. Um bom dia de abraço e você está com você. Eu estou dando ajuda. Olha, olha, olha. Peguei. Pega ali no amor, pega no amor. Batei. Out dele é um mar. Ai, a Luna Stombs notou. Gente, eu sei como esse tipo de jogo, tipo Overwatch, pode ser bem confuso para quem está assistindo. Mas para quem está jogando a gente consegue focar em uma coisa de cada vez. É. Ai, ai, ai. Posso ficar aqui? Posso. Vamos debaixo. Pega o Homem de Ferro, pega o Homem de Ferro. Pronto. Gente, uma coisa também muito interessante nesse jogo é o fato como tem muito personagem que simplesmente pode voar. Não é igual Overwatch em que você tem uma moira que plana. Você tem uns personagens que planam e você pode segurar, não sei o que. Nossa, ele ainda está de skin. Bonitão nessa skin. Do Doutor Estranho. É. Não é tipo, ah, só vou dar uma planada, não sei o que, blá, blá, blá. Não. Não, não, não. Literalmente vou. Tá? É. Mais uma rodada. Partido em contato. Meu Deus. Tá todo mundo jogando. Ah, uma das coisas que eu vi muita gente reclamar, principalmente no NA, é o fato de que ele está bem lotado, né? Mas é porque tem muita gente da América do Sul que acabou entrando no NA junto, no mesmo balaio. E aí tá todo mundo junto, né? Por isso que meu ping tá 100 e pouco, né? Que eu não tenho outra opção. Então, fizeram uma sinergia ali, a Scarlet Witch com o Magneto. Se eu não me engano, a Tempestade, ela não tem sinergia com ninguém, né? Sem graça. Escolhem, gente. Eu quero saber quem que eu vou. Já tenho um Healer. Ah, eu vou pegar minha main. Poxa. Vou pegar minha main, então. Ela corre muito rápido, eu não sei por quê. Uma coisa que eu achei interessante. Ela e a Luna, elas correm rapidíssimo. Isso é muito bom. Principalmente pra Healer, né? É, tem uma pessoa que ainda não escolheu nada. E nós só temos um tanque. Por favor, pessoa que a gente não escolheu nada. Escolha um tanque. Você quer dizer, Beth, quando você usou as crianças como referência em sua cruzada contra a humanidade? Hum. Você me fazia um Healer. Então, pelo menos, nós finalmente podemos concordar sobre isso. A batalha começa em 5, 4, 3, 2, 1. Ah, o Adam trocou, né? O Adam trocou de Healer porque a gente precisa de 2 tanques. É isso que eu faço, no caso, né? Qual é a situação dela? Ela é Healer, né? Ela tem um Healer muito bom. E matou alguém. Tem que querer. Homem-Aranha, 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 Homem-Aranha. Dorme. Homem-Aranha é muito chato. Muito. Ele vem por trás. Ele é tipo o Genji do Overwatch. Ele vem por trás. O que você fez ali? O que ela estava fazendo? O que ela estava fazendo? Ele vem por trás. Oh, peraí. Ninguém está pegando, não? Ah, não. Tem que defender. Tá, tudo bem. A gente está na defesa. Magneto foi. A senhora de natureza. Eu sempre vou lhe sentir melhor. Com o mestre, meu amigo. Tô ouvindo. Aqui, aqui. Botei alguém para dormir. Pedei alguém para dormir. Alguém pega o Homem-Aranha. Não. Meu Deus do céu, cara. O Homem-Aranha está muito chato. Ele é muito rápido. E ele é pequeno. Então, você não consegue acertar ele direito. Ele está rápido demais. Ele é melee. Ele é melee. Tá, beleza. Mas isso não afeta em nada. Porque ele consegue chegar muito rápido para cima de você. A ajuda está aqui. Eu estou tentando. Beleza, inimigos. Nós somos indivíduos. Meu medo está me ajudando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Abel não estava muito bem. Você não tem que lutar. Estão tentando. Tёмos a mão para mim. Flatir e salit 74-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-05-06-0- 같은데. Vamos Durch 했는데! Eu estou morto. Você precisou de ajuda, não é? Uma arma? Nascida de novo! Eu sou uma arma. Excelente. Seja forte. Seja forte, inimigos. Encontre o amplificador. É tudo isso. Você tem uma arma. Eu tenho uma arma. Ai, 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 tem alguém me batendo. Quem? Olha onde ela está. Que cor, né? Pior que eu não consigo subir lá. Tem que ser ou a tempestade ou a... A tempestade é tipo um lúcio, mas sem a parte do rio. E a outra ali, a voadora. Tem que ser eles para voarem lá em cima. Eu não vou conseguir nada, não. Não consegui fazer nada. Olha isso. Ela está lutada. Olha aí, olha o dano, olha o dano. Caralho. É o dano. É o dano. Hum, nova perspectiva. Estão pegando o negócio. O perfeito inimigo em frente de um herói. Estamos indivíduos. Vamos pegar você. Vamos pegar você, que não era o dano. Deixe eu te ajudar. Sai, mano. Nossa, sai. Olha o tanque, olha o tanque, olha o tanque, olha o tanque. Não dá, cara. Não dá. Eu estou dando 5 de dano e vem o tanque e o Venom. O Venom é muito roubado, mano. Está muito ridículo ele. Olha isso. Ele não está levando dano. E aí, quando ele leva dano, ele tem um escudo. Ele pode usar. Você precisa parar aquele veículo em suas ruas. Olha, eu já vi uma pessoa voando lá na direita. Sente melhor, luta melhor. O poder mais alto. Olha, olha aqui. O que é esse filho da mãe? Eu preciso de assistência também, né? Estou tentando te ajudar, meu filho, mas está difícil. O que é isso? Ele era um namor? eu não sei nem se vale a pena trocar de passaragem ai ai eu sabia que ele tava aqui parece que o meu time não sabe olhar as coisas no caso tipo eu percebo que tem um personagem voando e o meu time não olha eu pingo e ele não olha então isso é uma das coisas também que eu falei sobre a questão do da habilidade é isso né eu já tô jogando já tô level 7 eu tô caindo talvez com um time que na verdade talvez nunca jogou na vida pega 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 ai o grupo volta o grupo pelo amor de deus cara se alguém vier por cima já era o que tá acontecendo vai vai ele lutou que que é isso o o o a a a a a a a a e é muito ruim de ver o rio dela tá ela tem rio ali na direita no no meio da da tela é branco ai a a a a e a e e e a e a a a Eu não sabia que ele estava indo por trás. Olha isso, olha isso. Mano, olha onde está o spawn deles. Olha onde eles conseguem aparecer. Mano, pelo amor de Deus. Dá licença. Ah, ah, começou a meranha. Nossa, o meranha é muito chato, cara. Puta que me pariu. Não tem ninguém, não tem ninguém. Tem, tem sim. Eu não tenho rio suficiente para você, não. Você está apanhando demais. Cadê ele? Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Não dá, não dá, não dá não. Eu não consigo subir lá. Estou prontos para a ação. O que é isso, galera? É apenas o que nós precisamos. Os final 10 segundos. Não dê-los um outro. Ou seja, nós estamos indivíduos. Estou sendo focado, estou sendo focado de novo. Sendo completamente focado, eu não consigo fazer nada. Tem três em cima de mim. Tem três em cima de mim. Não dá para fazer nada. Eu acho que isso é um dos problemas maiores. O fato de você estar com um personagem, mesmo se eu troque, sabe? Não vai fazer muita diferença. O Homem-Aranha está ridículo de overpower. O Homem-Aranha está ridículo de overpower. Ah, sim. Vai para ela. Muito bom. Parabéns para ela. São personagens que, se você parar para pensar, não tem muito um counterplay. Sabe? Não vou mandar like para ninguém, não. Não tem muito um counterplay, sabe? É... Você pode tentar... Por exemplo, eu... O meu personagem já tem um counterplay que é... Botar para dormir. Mas não adianta nada. Porque eu botei para dormir um. Tem três em cima de mim. Eu faço o quê? Eu não tenho nada. Nada de escape usando ela. Acho que aqui, dos Healers, os únicos que tem escape são o Loki e o Atom. Só. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem que ir de tanque, cara. Tem que ir de tanque, cara. Tem que ir de tanque e ver... Sei lá. Acho que eu vou... Estou aqui para terminar a luta que meu pai começou. Espero que ele fique orgulhoso. A ciência solta problemas... Preparar o Hulk é tão ruim. O Hulk, ele é o... Cala a boca, Loki. Porra. Eu acho que posso tentar trocar... O Hulk. Ele ganha mais 150 de vida máxima. A realidade é... 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 Mas uma ilusão. O que eu ganho? Nada. No caso. Eu tenho que ser com ele mesmo. Há dificuldade. Vocês viram? Três. Duas. 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 O Hulk está tipo como D.Va. mal. Eu não sou o Hulk. Papara negra. Eu não sou o Hulk. Vamos parar atéathy. Não esteja com oоко. Ache Radalto. Vamos se aplzinhar com akm frustro. Prazer. Mulher. Mulher. Acheio. Jesus. Verti. No ISSue. Pra lá não, eu não vi ainda como eu posso conseguir pular. Magia, magia, magia. Ó, 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 todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Você viu que ela tem um portal? Ela é ridícula, cara, ridícula essa mulher. Ó, ó, pronto, só foi três parradas, foi o suficiente. Por isso que eu falei que ele é D.Va ao contrário, porque ele começa ruimzinho, pequenininho, né, tipo D.Va sem mecha. E aí depois você precisa de cura. Vai ficar querendo, meu filho. Fica querendo. Tem três danos. Um de vocês tem que ver a Hill. Como é que faz esse pulo? Ele é muito a prender. Pronto, levei só uma da Luna Storm. Let's tank the main. Meu time tá fazendo o que? Focando nos tanques, né? Mas é claro. Gente, dá licença. Achei. Ah, quem que eu posso usar aqui de Healer? Tem ninguém de Healer que eu posso usar. Tem ninguém de Healer que eu posso usar. Por que sim, gente? Vou te falar. Mata, mata. Mata, mata. Meu Deus, você não consegue matar a porra do... Do Banner, porque ele tá recebendo um kill, cara. Droga. Droga. Puta que pariu, olha eu tô. Puta, mas caralho. Só tem um Healer, porque tem três... Olha, olha. O outro que não é caiu. Ou saiu, não sei, né? Quitou. Mano, eu acho que esse é o maior problema. Assim, o fato de que o povo não faz tutorial. E aí quer falar, tipo... Ah, eu vou usar o personagem que eu quiser. Foda-se. Tipo, caralho, mano. Você precisa. Mata. Olha isso, olha isso, olha isso. Tô apanhando. Tô tentando ajudar meus amiguinhos, mas ninguém me ajuda. Tá difícil, a gente tá comendo um zoom. Estamos com menos um... Deram out of 4, porque a gente perdeu. Tá vendo? Assim, eu sei que é o beta fechado. Né? Mas as pessoas não... O fato de... Um dos motivos pelo qual o... Overwatch, ele obriga você... A escolher... Um negócio... Tipo, um... O que você vai ser, né? Se você vai ser tanque, se você vai ser atacante ou suporte. Por causa disso. A gente tava completamente balanceado. A gente não tá... Tipo, outro time com o mesmo personagem que eu, ele conseguia... Ele conseguia... Não morrer igual a mim. Porque ele tinha dois personagens... Três personagens healers em cima dele. Entendeu? E aqui o pessoal não... Ó, já tem dois... Dois attackers e um healer. Agora tem um tanque. Ou seja... Tem dois healers. Dois tanques. Nessa brincadeira... Eu posso ser um attacker. Eu vou testar o... Vou testar ele. Eu não cozei. Percebe-se, né? Aqui, ó. Agora sim. Vamos ler. Disparem inimigos com duas armas elementais. Eu ganhei uma passiva. Poder de renascimento de sonda de estrelas imãs. Você ganha um poder do renascimento com o casulo. Inicie um voo livre. E foca nos inimigos de campo de visão. Avança com o impulso. Opa, é avanço. Dispara freneticamente, causando dano em inimigos dentro da área de alcance. É a ult do Ripper. Desvia na direção do movimento e recarrega rapidamente. Ele é uma tracer. Talvez eu possa focar na minha poder cosmica. O problema é que ele... Eu sou muito ruim com personagens de dano pequeno, sabe? Personagens que você precisa focar o dano em um lugar só. Tudo bem que eu joguei com o justiceiro e acabei ganhando, mas eu acho que é diferente. Eu tive que mexer na mira, né? Porque eles botaram um troço branco minúsculo. Acessibilidade, eu já falei que tá faltando. As funções de acessibilidade são, tipo, a cor, as coisas... Ah, tá, ok. Olha, olha. Pega ela, pega ela. Ah, não. É a... Aqui. Estou sem vida. Onde que eu pego o Hew? Aqui atrás. Onde que você vai fazer? Onde que você vai fazer? Ah, eu estava procurando uma dessas. Não, pai, obrigado. Não, não é. Tudo bem. Tudo bem. Onde que você vai fazer? Vamos acabar com essa coisa. Escológico. Mano, ele é muita tracer. O dano, de nada. Não, não, não. O dano de bosta. Aqui eles vão. Vem! Matei. Realmente, matei alguém. Eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou. Espera, shield? Ah, não, não, não. Aquilo ali é uma passiva do Magneto, aquela espada. Que ele tem um dano muito maior. É dele com a... Com a Scarlet. Com a Scarlet. Que ele tem um dano muito maior no... No corpo a corpo. É... Eu estou vendo que o Star Lord, ele é muito ruim de dano próximo, né? Então, para eu dar um dano maior... Eu preciso chegar perto. Ah, está vendo? 2 pontos, Star Lord. Ah, tem um assiste de mira. Ah, agora entendi porque esse povo usa ele, cara. Assiste de mira na cara de pau. Meu Deus, o ult dele é muito assiste de mira. É. Oh, meu Deus. 8. Rapidinho, deixa ver o negócio. Vamos só ver o negócio do... Da facilidade dele. Tá. Ele é dificuldade de duas estrelas. Eu acho que é porque ele é squishy. Ao caso da vida, né? Se eu ficar de longe assim, tipo, correndo pra lá e pra cá... Talvez... O Homem-Aranha, por incrível que pareça, a dificuldade dele, se eu não me engano, é só 4 ou 5 estrelas. Quer ver? Ele é 5 estrelas. Ele é muito, muito difícil de usar, mas ele está muito quebrado. Aqui, essa aqui é a mais fácil de usar, mas eu acho que eu não vou usar logo, não. Eu não sei se eles são, tipo... Raccoon totems. Ha! Meu totem é uma arma. Também, o que é um racoon? O que é um racoon? Hehehe. Olha, gostei muito, muito que eles conseguiram pegar os dubladores do... do anime, tá? No anime, que eu quero dizer, não. Do desenho, né? São os dubladores oficiais dos personagens. São os dubladores do missionário. Então, assim... O Peter... O Racoon... Eles... Ah, o Magneto. Olha, eu estou destruindo as coisas. Olha, eu estou destruindo as coisas. Para que lado? Olha... Tempestade ali, olha. Já ultaram? Meu Deus, ultaram. Ah... Muito legal. Essa é a outra que eu falei da Scarlet Witch, tá? É muito rápida. Olha onde eu estava comparado com ela. E olha como eu morri. Simplesmente morri. Uh! 3, 2, 1... Blast off! Pimso! O que eu levei ali? Sente a raça da goddess! Sim! Acontece, meus amigos! Pegue ela! Pegue ela! Pegue ela! Pegue ela! Pegue ela! Oh! Desculpa, certo? Eu estou ouvindo alguém andando para lá e para cá. Por que você estava destruindo? Controle! Quem é que está andando aqui para cá e lá para cá? Eu estou destruindo! Ah! Eu estou destruindo! Pegue ele! Pegue ele! Ele está sem hilo! Pegue ele! Eita! Ele está sem hilo! Chato! Eu estou prontado para colocar um show! Ele está sem hilo! Pegue ele! Um lugar de hilo! vem aqui bem e aí e aí e he 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 soco Oh Thank you Como é que ela se healou? Mortou para dormir, muito bom. Isso aí, é assim mesmo. Morreu. Pô, minha aranha matou ela. Aí, ó. Dois tanques, dois ataques e dois healers. É assim que deu os kits. Bem que a igreja falou. Oh, meu Deus! Oito elementos, malditos! Nós somos indenfeadáveis! Vamos lá! Ah, tá. Alguém untou. Não desculpe em mim agora, Lulu! Meu Deus, olha o barulho, tá ouvindo? Porque eu não estou conseguindo bater. Alguém untou. Por que que me derrubou? Vem direto para você! Pega o Scarlet, pega o Scarlet Witch. Não, 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 não! Ah, eu estava procurando uma dessas. Eu sempre tenho um filho repetitivo. Não, 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 não. Tem que fugir, mano. Pega o Scarlet Witch. Não, não, não. Pega o Scarlet Witch. e ganhamos viu quando você tem dois ataques de dois tanques de dois vilas como é que funciona bem o povo não me escuta o povo não me escuta muito obrigado tá olha 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 MV Pelson vamos dar o like para o povo que pelo menos eles fizeram trabalho direitinho vamos voltar porque se eu não me engano eu consegui coisa deixa eu ver ó viu ó guerra de um homem só força de justiça dor de outro inimigo com assistência dor de outro inimigo com arma alimentar nossa eu consegui muita coisa vamos ver aqui ó o passo de batalha consegui um traje do Rocket Raccoon vou equipar eu não sei ó porque aqui eu fiz as missões esses desafios que são três novas missões em 15 horas não seria semanal seria tem as repetíveis que são de três em três mas essa aqui eles dão moeda acho que ela não dá XP para o evento XP para o evento é aqui ó as repetíveis não dão então não adianta você ficar jogando o mesmo jogo várias vezes você não vai ganhar XP se tem missões diárias que eu fiz tentativas restantes eu acho que às vezes você cair uma uma parada muito grande muito escrota atualiza em 15 horas então essa aqui também três missões eu acho que esses desafios pode ser de dois em dois dias por quê porque isso aqui eu fiz ontem e se daqui a 15 horas e 45 minutos que a próxima diária vai liberar pode ser de dois em dois dias o que seria muito interessante tá porque essas missões aqui elas estão dando 120 de XP só e pode parecer que o XP aqui é pouco 120 seria basicamente um nível cada uma então cada uma dá um nível digamos assim né eu já obtive 680 por isso que eu tô no level 6 level 7 level 8 level 9 acho que cada um é 100 né não sei consegui alguma coisa aqui eu consegui uma coisa com o justiceiro uma conquista consegui um spray até isso também né igualzinho os outros jogos tem cosméticos né tem a roupinha do um justiceiro pô vou te falar essa tá muito mais bonitinha mas acho que ela é mais cara que tem tem emoção tem emoção tem emote né no caso que a gente chama emoção né opa muito bom tirei o emote e eu tô pensando aqui não deixa o que mais aqui eu consegui ser ordem das estrelas e aí a lord conseguiu um spray dele e eu vou olha que maneira o seu mestre do sol apareceu para a primeira vez em guardiões da galáxia edição 9 2020 isso aqui é 2000 teria que guardar dinheiro pra isso talvez talvez porque no caso eu estou meio que como é que desbloqueio isso aqui ah em breve ok pera qual eu meio que tô focando o as as skins né que eu tô pegando os personagens que eu mais tenho usado no beta né que aí foi o que eu falei gente eu tenho eu tô tentando é ter pelo menos um main em cada que é uma coisa que a gente faz novo eu acho que é o melhor pra se fazer por exemplo aqui no tanque é um dos que eu ainda não achei um 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 main certo mas eu acho que o magneto pra mim ó eu já peguei a skin dele magneto ainda tem sido mais fácilzinho de se usar pra mim ah duelista mais fácil né eu joguei de justiceiro joguei de senhor das estrelas joguei joguei de tempestade não joguei com nenhum outro esses outros tá eu tô tentando queria testar a feinticeira escarlate ela é tipo a moira eu testei ela mas não foi tão bem sucedido não o ataque dela ela é muito moira tá ligado olha o cabelo o cabelo dela tá muito lindo sinceramente tem o selo sombrio que é que é um aí viu que ela queria ali ó você dá stun então ela é cinese pra cair devagar olha e a explosão ok tem a passiva com o magneto que eu falei ela encanta a espada dele ó ele dá muito mais dano muito muito mais dano o encantamento então é mais pra ele do que pra ela mas ele dá um dano absurdo com esse dano com esse troço ele tira muita vida essa aqui é o shift esquerdo por isso que eu falei que ela pode voar por isso que eu falei que é a moira e eu poderia testar ela também então teria quatro mains um dois três justiceiro ainda está teria três mains né eu não quero jogar de homerangue eu não sou muito fã de jogar de corpo a corpo e aqui os healers por enquanto eu tenho a mantis e a nula snow raccoon já joguei Loki eu nunca nunca testei ali ó curar aliados ou causar dano ele é hilia também tá domínio de healer usado para criar um campo mágico converte dano recebido pelos aliados lendários em energia de cura é clone isso aqui é o que mais me estressa ele consegue criar clones e o povo fica atirando na porcaria do clone carai troca de lugar com um clone uso uma daca para pronunciar os inimigos causando dano extra ao apunhalhar alguém por trás enganação fica invisível que eu juro uma ilusão para enganar os inimigos tá vendo e aí pera as ilusões atacam junto por isso esse é o problema é uma ilusão tipo não vai dar dano mas você mesmo assim com a ela o que quando ela dá um golpe final e derrota o inimigo ela pode ressuscitar logo imediatamente na fase de ressurgimento ou conceder bônus de vida caso ainda esteja com vida que interessante e ok então na próxima ele é quatro estrelas exatamente acho que pelo fato de ser difícil de usar o a troca dele né olha eu vou te falar tá lindo demais tá tá muito muito bonito o jogo o jogo tá assim uma belezura eu gosto bastante desse estilo de ser o cheiro que eles estão usando tá assim mas ele não tá muito bem otimizado você entra na batalha tem uma 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 problemática de gigantesca de queda de fps mas ó bonitíssimo bonitíssimo bom acabei fazendo as diárias já né que ó já tá tudo feito level 6 eu acho que já tá bom por hoje eu joguei bastante já né nossa quase 50 minutos nem percebi isso porque eu só foquei na gameplay pra uma porradaria cara o jogo tá muito divertido se você a a a a a a conseguir pegar um time que jogue que jogue jogue mesmo que não esteja só tipo esse é meu man e eu vou jogar ele e se ficar com quatro corpo a corpo você vai ficar morrendo o tempo todo não é graça não tem graça não tem graça em você morrer levando um tiro na cabeça só então assim quando você tem um time que tem dois tanques dois healers e dois atacantes onde você esteja eu acho que você vai se divertir bastante por causa dos personagens eles são uma mistura muito grande de overwatch paladins e tudo mais eu sei que o povo vai ficar falando só me estressa o balanceamento Homem-Aranha está muito muito roubado Venon está muito roubado magia também está roubado demais um balanceamentozinho ajuda bastante mas fora isso ficamos por aqui nos vemos na próxima tchau tchau tchau